Neste tutorial, vamos aprender como remover itens da foto utilizando a ferramenta Carimbo. Com a foto inserida e selecionada no Foto Landscape, vá na aba de formatação e clique em editar. E logo vai abrir a tela do raster edit. Neste exemplo, vou remover a foto, a janela do segundo pavimento, o interruptor e a tomada da edificação. Com a ferramenta Carimbo, vou selecionar a área que mais se aproxima do item a ser removido, mas antes vou ajustar a dimensão do carimbo. Selecione a área com o botão esquerdo do mouse e comece a carimbar com cliques. É preciso ter uma maior precisão que seja semelhante à parede que está ao lado do objeto. Observe bem a foto para conseguir visualizar estes detalhes e garantir uma maior naturalidade da fotomontagem. Após salvar as alterações, feche a tela do raster edit e a tela voltará para o Foto Landscape já com a foto editada.